a presidente por um governo dos trabalhadores. Bom, para a gente encerrar aqui o nosso programa, só um breve comentário sobre as eleições no Chile realizadas hoje. No Chile a votação, o voto não é obrigatório, mas aconteceram hoje, depois, dois anos depois das grandes manifestações de 2019, quando o país esteve em meio a uma verdadeira revolta popular, o país se levantou contra o governo direitista de Pinheira, levantando a reivindicação do Fora Pinheira, e lá a esquerda, os setores da esquerda pequeno-burguesa, fizeram o que estão tentando fazer no Brasil. Controlaram, sepultaram, eliminaram as mobilizações, e o resultado começa a aparecer agora nas eleições, dois anos depois em que o país teve para colocar abaixo o governo direitista do Pinheira, defensor da política, continuidade da política, inclusive admirador do governo da ditadura de Pinochet, o candidato que sai na frente, até o momento a gente tinha aí o quadro, acho que tem a imagem do quadro, da apuração, com 30% das urnas apuradas. Quem está na frente é justamente o José Antônio Cast, que é um candidato ultradireitista, ele é, inclusive, chamado pela esquerda chilena como o Bolsonaro do Chile, admirador do Pinochet, isso justamente refletindo aí, ele vai para disputa com um candidato da esquerda pequeno-burguesa, que passou, que deve passar para o segundo turno, o Gabriel Boric, e não há um representante da esquerda combativa, da esquerda que saiu às lutas, Boric é um representante dessa esquerda parlamentar, que procurou justamente chegar a um acordo com a direita em torno da constituinte, em torno de conter e canalizar a mobilização popular para um acordo com a direita, uma constituinte feita em que, sob medida, a direita tem direito a veto, porque para aprovar qualquer coisa na constituinte precisa do voto de dois terços dos deputados e a direita conseguiu, da maneira como a eleição, como o processo eleitoral foi organizado, obter mais de um terço e, dessa maneira, ter direito a veto a qualquer mudança que possa ser feita de interesse da população. E, ao mesmo tempo que isso foi feito, contiveram a mobilização impediram a continuidade da luta para derrubar o governo Pinheira, como a esquerda vem fazendo, nesse momento, com a política de frente ampla com a direita em torno da questão do fora Bolsonaro e o resultado começa a aparecer nessa eleição em que a direita inclusive sai na frente, a ultradireita, a direita conservadora, o Bolsonaro chileno sai na frente das eleições contra um candidato da chamada centro-esquerda, um candidato... E a gente viu, inclusive, o resultado dessa situação a gente já conhece, a gente viu aí na eleição do Peru, onde o candidato da esquerda eleito, um candidato da esquerda conservador, eleito com o apoio do partido esquerdista pelo Livre, acabou rompendo com o seu próprio partido para apoiar os interesses do imperialismo. Bom, nós vamos, com certeza, amanhã, nos programas e no Diário Causa Operária, você vai ver muito mais sobre esse assunto, nós vamos apresentar...